Então todo mundo entrando na panela do Raul e do Marcelo O carpinteiro do universo Ao vivo Mais de 200 milhões de pessoas já viram o show Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Sei porque nasci pra querer Ajudar a querer, consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso e aquilo E o indício de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar A direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Para que você não tropece na escada Quando chegar Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Mais de 40 shows em todo o Brasil Marcelo Nova, ou seja, lotando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o inviço De tanto querer Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou Raul Seixas e Marcelo Nova Boa!